Oi gente, tudo bem com vocês? Bom né, agora eu tô aqui na cozinha e eu vou preparar um Danone para a Juliet, eu vou aproveitar e vou ensinar para vocês também como fazer Danone para as bonecas de vocês. E no vídeo de hoje, além de ensinar a fazer o Danone, também vai ser a rotina antes da creche da Juliet, então eu vou mostrar para vocês tudo o que acontece antes dela ir para a creche. Agora, né, tá na hora dela comer alguma coisinha, por isso eu vou fazer o Danone junto com vocês. E para fazer o Danone, eu já separei aqui o potinho que eu vou usar para fazer, separei esse potinho aqui, né, que ele é bem pequenininho, é o tanto ótimo, né, que a Juliet aguenta. E eu também tô aqui com a colherzinha. E agora o que a gente vai precisar? Eu vou usar esse condicionador aqui que tá bem no finalzinho, ó, esse condicionador da Pompom. Você pode estar usando o creme, né, hidratante da cor branca. E se o seu já for rosinha, aí ó, gente, tá ótimo, já dá para fazer um Danone de morango só usando o creme. Mas como o meu é branquinho, né, a gente tem que dar a cor nele. E você pode usar condicionador normal também, né, sem seu de bebê. Então, eu vou colocar aqui, né, vou começar colocando o condicionador aqui no potinho. Gente, como tá bem no finalzinho, ó, eu tô esperando escorrer. Agora que eu já coloquei o condicionador aqui no potinho, a gente tem que colocar a cor aqui. Como eu vou fazer um Danone de sabor morango, né, tem que ser rosinha. E a gente tem três opções aqui de como dar a cor e eu vou falar aqui para vocês. A primeira opção é usar tinta, né, tinta vermelha. Você coloca um pouquinho, né, no branco fica rosa ou rosa mesmo, né. Também tem o corante rosa, que é o que eu vou usar hoje, ó, esse corante aqui rosinha. E se você não tiver, você pode fazer o seu corante caseiro e é bem facinho. Tudo que vocês vão precisar é de folha de caderno ou papel higiênico e canetinha da cor, né, do que você tá fazendo aí, de acordo com o sabor. No meu caso, se eu fosse fazer assim, eu ia precisar de rosinha porque é de morango. Então é só você pegar a canetinha e pintar o seu papel, colocar na água aqui assim, solta a tinta e vira um corante. E depois é só colocar essa água aqui no condicionador que fica rosinha. Mas enfim, agora eu vou colocar aqui o corante. Gente, eu sempre coloco mais do que eu deve, né. Aí fica super rosa. Então eu vou tentar. Eu acho que uma gotinha, gente, tá bom, né. Então deixa eu mexer aqui e vamos ver, gente. Olha, eu não falei pra vocês, gente. Fica muito rosa. Se isso acontecer com vocês, gente, é só vocês irem colocando o condicionador, né, que é branco e vai ficando mais clarinho a cor. Mas como o meu condicionador acabou, gente, eu vou ter que deixar assim mesmo. E olha só o resultado, gente. A consistência, né, por ser um creme, fica bem parecido com o da Noni. Só a cor minha que eu coloquei bastante, né, porque esse corante é bem forte mesmo. Mas ficou legal, gente. Agora eu tenho que passar esse da Noni pra um potinho. Pratinho, na verdade, gente. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha adicção hoje, que tá bem ruim. Mas enfim, eu tenho que colocar num pratinho pra levar pra Juliette. Já peguei aqui um pratinho. Eu peguei esse roxinho aqui. E agora é só colocar o da Noni aqui pra ela. Prontinho, gente. Já coloquei aqui no pratinho pra ela. A colherzinha também. E antes de levar pra Juliette, gente, eu vou colocar um pouquinho de água pra ela aqui na chuquinha, pra ela beber um pouco e um pouco de água. Deixa só eu abrir aqui. Então agora é só levar pra ela aqui o nosso da Noni, que a gente preparou juntos. Eu espero, né, que vocês tenham gostado e aprendido também. E a água pra ela beber. E a Juliette tá aqui. Ela acordou faz pouco tempo. E olha só como ela tá fofinha com essa roupinha da Hello Kitty. Esse shortinho dela aí, super bonitinho, laranja e branco. E ela tá assim, gente, super bonitinha. Só esperando, né, o da Noninho pra ela comer. Então agora eu vou sentar ela aqui bonitinha. Colocar o babador nela pra ela poder comer tudinho. Vem aqui, Juliette, pra você poder comer da Noni. Bom, gente, já sentei a Juliette aqui certinha pra ela poder comer. E antes de tudo eu vou colocar o babador nela, ó. Eu separei esse babador aqui, que ele é super fofinho, né, branquinho, com vários corações. E eu vou colocar aqui na Juliette pra ela não sujar a roupinha dela. Prontinho. Vou deixar a aguinha aqui com ela. Gente, eu vou tirar esse botas de pelúcia dela, olha que bonitinho. Mas eu vou ter que tirar porque eu tô com medo dela derrubar a da Noni nele. E agora, o da Noninho, gente, que ela ama da Noni de morango. Vamos pêrlo. Vamos pêrs Agora, vamos pêrlo Vamos pôr Vamos pêrlo. Vamos pêrlo Ela comeu da Noni, gente, mas ela se sujou todinha. Então eu vou pegar aqui o lencinho umedecido pra poder limpar a boquinha dela. Prontinho, gente. Agora eu vou dar a aguinha pra ela, né, que é importante ela beber água. Aqui, Judith. Agora que essa bebezinha tá de barriguinha cheia, a gente tem que trocar a fraldinha dela, que também tá cheia, né, e essa roupinha, porque ela tá de pijaminha, então eu vou colocar nela a roupinha pra ela poder ir pra creche, né. Então eu vou mostrar pra vocês a roupinha que eu separei. Eu separei esse conjuntinho aqui, que ele é uma gracinha. É essa blusinha aqui de regatinha, que tem várias frutinhas, com esse shortinho aqui também, ó, verde água também, né, que tem uns lacinhos. E é bem fofinho esse conjuntinho aqui, vai ficar uma gracinha nela. E nos pezinhos, né, eu separei pra colocar nela essa meinha aqui, que tem essas listrinhas, né. E de tênis, eu separei esse tênis rosinha, super fofinho. Aqui, ó, tá escrito baby. E combina com as frutinhas, né. Eu separei também a chupetinha dela, que tá do lado errado. Que é essa chupetinha aqui, ó, gente, roxinha, rosa e verde. Tem até uma borboletinha, bem bonitinho. No cabelinho dela, eu vou colocar essa faixa aqui, rosinha, que tem várias florzinhas. E eu separei também a escovinha de cabelo, né, pra arrumar o cabelinho da Juliet. E pra trocar a fraldinha, eu separei o lenço umedecido, a fraldinha, né, e também empumadinha. Então agora, vamos trocar essa coisinha fofa. O que é isso? E assim ficou pronto. Olha que bonitinha que ela ficou, gente. Agora, né, eu tenho que colocar o sapatinho e arrumar também o cabelinho dela. Olha só que gracinha, gente. Ela tá muito fofa. E agora, só tá faltando passar o perfuminho nela. Peguei o perfuminho da Judith. Bom, gente, pra ela levar pra creche, a gente separou dois brinquedinhos, tá bom? O botas, né, que ela não solta mais. E essa loa aqui também, ó, de gatinha, essa bonequinha, né? Super bonitinha, ela vai levar também. Então, eu já vou finalizando o vídeo por aqui, né? Porque agora é só levar ela pra creche. E esse foi o vídeo da rotina de antes dela ir pra creche. E também ensinando a fazer da noni, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o seu like, que me ajuda bastante. Já vai se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações, pra sempre que eu postar um vídeo, aparecer aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram, que vai estar aí na tela. O link tá aqui na descrição do vídeo. E também me sigam nas minhas duas contas do TikTok, que vão estar aí na tela pra vocês. Mas, esse foi o vídeo. Um super beijo e tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL